Olá, a partir de agora você acompanha conosco uma conversa com o senador José Maranhão e o nosso tema Transposição do Rio São Francisco. Isso porque obra importante para o Nordeste, para o país inteiro, né senador? Sem dúvida nenhuma, à medida em que, havendo satisfação social humana no Nordeste, evidentemente que o país inteiro ganha com isso Até porque o Nordeste é um dos centros produtores mais importantes do Brasil Exato, e agora, nessa semana, um fato importante acontece na Paraíba, que é a chegada das águas da transposição do Rio São Francisco Eu aproveito aqui para fazer um serviço aqui no Arrumento, porque nós já gravamos uma entrevista sobre o assunto Então, a agenda aqui, a cerimônia dessa chegada da água, que é um marco importantíssimo Teria a presença do Presidente da República no sábado, mas o compromisso foi antecipado Então, nessa sexta-feira, 10 de março, a Paraíba vai testemunhar a chegada das águas da transposição, não é isso? Vai testemunhar, e não só testemunhar, vai começar a sentir os efeitos positivos da chegada da transposição Porque essas águas vão cair diretamente na barragem de Buquerão, que abastece o maior centro populacional da Paraíba Depois de João Pessoa Eis que, no centro do Planalto da Borrema, está a cidade de Campina Grande E no entorno da cidade, nós temos uma população muito densa Que chega ao número de um milhão de pessoas Então, isso é muito importante para o Estado da Paraíba Porque Campina Grande é um dos maiores centros produtores do Estado da Paraíba Sem falar também de outras características que fazem de Campina Grande uma cidade muito especial A inventiva do seu povo, a força da indústria Um comércio que, desde os primórdios da fundação da cidade de Campina Grande Se tornou um comércio regional, abastecendo não somente o Planalto da Borrema Mas parte do Brejo, parte do Curimataú, parte do Cariri E é uma população que vem driblando seis anos de estiagem, né? Uma seca longuíssima, não é isso? Exatamente E o único reservatório para aguentar todo esse tranco, vamos dizer assim De consumo d'água, já estava praticamente secando Esgotado Esgotado Já estava naquela reserva, que é uma reserva estratégica E que, evidentemente, em condições normais, não deve nem ser utilizada Mas estava-se fazendo a utilização dessa água Para que não houvesse o agravamento da situação Esse que é Campina Grande, tem como única fonte de abastecimento O açude Buquerão Que agora, com a transposição, vai se beneficiar Porque é o primeiro e grande receptáculo Daí por diante, várias adutoras As quais foram feitas no meu governo Como, por exemplo, a adutora do Cariri Que vai até Pedra Lavrada Já é o final do braço oeste do estado da Paraíba Além de ter a possibilidade também De tão logo ser concluída a obra De integração das bacias hidrográficas do Buquerão Que é o Rio Paraíba O seu estuário Com a bacia hidrográfica do açude de Arassagir Que fica no Rio Mamanguape Estabelecesse aí um grande polo de irrigação no futuro Entre os outros objetivos Mas tendo como objetivo primordial O abastecimento humano Atender a necessidade de consumo de água potável da população Aí nós vamos ter uma população de mais de 300 mil pessoas Se servindo das águas do São Francisco Então eu posso dizer a vocês, sem medo de errar Que esta obra, a transposição para o estado da Paraíba É a obra não só do século XXI Que mal começou Mas já começou com essa grande perspectiva Com essa grande esperança Mas é também a obra do século XX Nós não tivemos uma obra tão importante quanto essa aí Transposição do Rio São Francisco É um tema que leva muita reflexão no plenário do Senado Por exemplo, a gente... Desculpe, eu estou meio rouco, meio gripado Está gripado O senador Otto, que é da Bahia, por exemplo Várias vezes já foi ao plenário para falar sobre... Fazer alerta sobre a necessidade de cuidar da saúde desse rio Para até que o sucesso da transposição aconteça Como é que o senhor vê esse alerta, senador? Que avaliação o senhor faz da obra da transposição? O que precisa melhorar? O que está indo bem? Claro que a chegada da água na Paraíba, obviamente, é o que está indo bem Não, eu digo que o esforço Que núcleos da população, seja a nível de município, seja a nível de Senado da República Estão muito preocupados com um problema que realmente é um problema sério para o mundo todo A preservação do meio ambiente E, evidentemente, o Rio São Francisco também foi vítima da ação predadora do próprio homem Durante séculos se alimentou uma indústria metalúrgica Em toda aquela região do São Francisco, a partir de Minas Gerais Abastecendo-se de carvão vegetal, já que não tinha carvão mineral Que é o mais adequado para a siderurgia E nem sempre nessa ação do homem, lutando pela sua própria sobrevivência Ou pelo desenvolvimento econômico Foram preservados os princípios que respeitam a natureza Em consequência, o senador Altalencar tem me dito, e é verdade Quando a gente sobrevoo São Francisco, a gente tem a oportunidade de ver isso de cima Não com tantos detalhes quanto o próprio senador, que é da região Onde esse assoreamento já se apresenta como ameaçador Inclusive a boa vazão do Rio Porque destruíram tudo de florestas Inclusive as matas ciliares A Paraíba está solidária ao estado da Bahia, ao estado de Pernambuco, ao estado de Sergipe E vai fazer a sua parte nessa questão da preservação dos mananciais Aliás, já está fazendo De maneira que eu louvo aqui a ação dos baianos Prefeitos, lideranças, pessoas do povo Eu vi as fotos impressionantes que o senador Altalencar apresentou Mostrando os estragos que já foram feitos à natureza Que já foram feitas às margens e até o leite do Rio E ao mesmo tempo mostrando o trabalho extraordinário Que demonstra grande espírito público da população Que está sendo feito para reflorestar as nascentes do Rio São Francisco Esse é um trabalho meritório Que nós devemos sempre louvar Porque todos do Nordeste dependem da generosidade do São Francisco E nesse final de semana Vai a Paraíba comemorar então Essa obra da engenharia, essa generosidade do Rio, né senador? Sem dúvida nenhuma Nós vamos não somente comemorar Mas atestar o esforço extraordinário Que o governo atual está fazendo Para concluir esta obra Em tempo ábrio Ao socorro das populações da Paraíba Nós temos previsões vagas Com relação a chuvas Mas não temos certeza ainda De que a Paraíba não continuará sendo assolada Por mais uma seca Já aconteceram algumas chuvas Mas elas não foram suficientes Para alimentar convenientemente Os reservatórios do estado da Paraíba Aliás, sobre esse aspecto Eu gostaria de acrescentar Que tenho Muita satisfação, muita alegria Com o que está acontecendo Eu governei a Paraíba Em três mandatos E quando assumi o governo da Paraíba Poucas, poucas Eram as utilizações racionais Eram as utilizações racionais Úteis Socialmente válidas Que se fazia dos reservatórios A Paraíba já tinha muitos reservatórios Nós fizemos mais reservatórios Mas os grandes reservatórios da Paraíba Há mais Alguns deles com mais de 70 anos Como é o caso do Curema Mãe d'Água Não tinha nenhuma utilização No abastecimento d'Água E para isso Para nos livrar dessa dependência Que é a dependência do carro-pipa Quando falta água Nas casas das pessoas É que nós fizemos um plano Chamado Plano das Águas Que previa não somente A construção de novos reservatórios Como a Cauã Arasagi Açude de Conceição Açude de Juazeirinho E tantos outros Mas nós utilizamos O potencial desses açudes Distribuindo a água Nos municípios Em alguns casos Até na zona rural Porque Um orador famoso Da Paraíba Alcides Carneiro Dizia Não sei se Agora Pode ser que a memória Tinha me falhado Eu não sei se estou sendo fiel Se foi Alcides Carneiro Ou Zé Américo Ambos Grandes líderes Do povo da Paraíba Que em discursos Inflamados Decantavam a necessidade De se fazer esse trabalho Que a Paraíba Ainda esperou Mais de 30 anos No meu governo Foi que esse trabalho Aconteceu E eu posso dizer Hoje Antes de citar aqui A frase Que eu não sei A quem atribui Se Alcides Carneiro Ou a Zé Américo De Almeida Dois grandes oradores Dois grandes tribunos Dois grandes líderes Dois grandes homens públicos Do estado da Paraíba Eu posso dizer Que agora Graças a Deus A Paraíba Está preparada Para receber As águas do São Francisco Porque não é somente Chegar ao grande Reservatório de Buquerão É a distribuição Mas é a distribuição Da água A partir de Buquerão Agora Realimentado Com as águas Do São Francisco As generosas águas Do São Francisco Mas a frase Era a seguinte Que Triste Não era Morrer de fome Mas era morrer de sede Na terra de Canaã Senador Muito grata Pela sua presença Aqui no nosso programa Eu agradeço também A você que nos acompanha Lembrando que Esse é o programa Argumento E que você é o nosso convidado A fazer sugestões E críticas ao trabalho Da TV Senado Pelo 0800 612211 Que é uma ligação gratuita E que há também A possibilidade De você rever esse E outro Dos nossos programas Pelo endereço eletrônico Senado.leg.br Barra TV Até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto